Hoje é dia 14 de agosto de 2022, é um domingo, deve ser aproximadamente 9 horas da manhã, talvez um pouquinho antes, e hoje é dia dos pais. E hoje eu tô... olha só como é que eu tô aqui. Hoje é o último vídeo que eu gravo nessa casa, provavelmente. Nós estamos nos mudando, nós estamos nos mudando. Nós estamos indo pra um outro local, o meu escritório já não tem mais cara de escritório, e Deus, que é o Deus que escreve a nossa história, ele tá escrevendo uma nova história pra mim e pra minha família. Há alguns anos atrás, 14 anos atrás, e se hoje é dia 14, fazem 14 anos e 14 dias que nós chegamos em Erechim. Olha só, tudo virado em caixa. E nesses 14 anos nós experimentamos muitas coisas, e em algum momento eu vou contar essas coisas com detalhamento e com profundidade. Mas o que eu quero dizer agora é que nós experimentamos como família, acima de tudo, estar na presença de Deus. E quando eu falo estar na presença de Deus, eu não quero dizer aquele estar na presença de Deus de uma forma gloriosa, servindo ao Senhor, vivendo na igreja, vivendo com os irmãos, vivendo sinais prodígios e maravilhas, uma família perfeita e maravilhosa. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que nós experimentamos foi estar na presença de Deus, mesmo nós não sendo fiéis a Deus, mas Ele sendo fiel a nós. Ele sendo fiel àquilo que Ele preparou pra nós. Vou tentar parar de mexer o telefone aqui. Durante esses 14 anos, Deus foi fiel a ponto de nos sustentar, mesmo quando nós virávamos as costas pra Ele. E sem saber, muitas vezes nós não sabíamos que estávamos virando as costas pra Deus. Então, hoje está sendo um marco pra mim porque a minha esposa não está em casa, ela foi prestar um concurso público. Minha filha mais velha e meu filho número dois, eles estão longe. Cada um deles mora a mais de 500 quilômetros de mim, não poderia abraçá-los hoje. E os meus filhos gêmeos estão em casa e vão me ajudar na preparação pra mudança. Então, está sendo um dia bem atípico, um domingo bem atípico. Participaremos das programações da igreja logo mais à tarde, normal, tudo normal, mas está sendo um dia atípico. E durante todo esse tempo em que eu estou aqui em Eixim, eu percebi uma coisa. Mas eu não percebi durante o tempo, eu percebi nos últimos tempos, olhando pra trás e olhando pra frente. Olhando pras vitórias que nós tivemos, olhando pros sucessos que nós tivemos aos olhos humanos, olhando pra toda a nossa caminhada. A nossa caminhada de fé, a nossa caminhada profissional, a nossa caminhada material, porque nesse mundo nós precisamos do material. Não podemos andar nus porque vamos nos sentir frios, eu preciso usar óculos, senão não enxergo direito. Nós precisamos de uma casa pra morar e isso custa dinheiro, seja comprando, seja alugando. Ou seja, existe uma caminhada material também. E olhando pra trás eu percebi o quê? Eu percebi que nós passamos por coisas maravilhosas aos nossos olhos. Fizemos viagens maravilhosas, compramos coisas maravilhosas, tivemos uma vida financeiramente muito abençoada até algum momento. E depois desse momento, essa vida muito abençoada financeiramente, ela começou a declinar. E durante todo esse período, tanto na bonança, tanto na fartura, como depois quando as coisas começaram a diminuir, olhando hoje pra casa eu vejo que tudo foi parte do cuidado de Deus. E por quê? Tudo foi parte do cuidado de Deus. Como assim, Rogério? Você estava levando uma vida financeira maravilhosa e depois começou a decair e isso foi cuidado de Deus. Sim, isso foi cuidado de Deus. E hoje eu agradeço a Deus por toda e qualquer situação que eu passei. Eu agradeço a Deus por cada viagem maravilhosa que eu fiz. Eu e minha família adoramos viajar. Eu agradeço a Deus por cada restaurante bom, onde eu pude sentar, comer e pagar a conta, muitas vezes, com dinheiro. Nem no cartão e nem com crédito, com dinheiro. Porque havia essa possibilidade. Mas eu também agradeço a Deus por todas as vezes que eu precisei entrar no aplicativo pra pedir um lanche e escolher o lanche mais barato. E pude mandar vir o lanche mais barato. E pude saborear com a minha família o lanche mais barato. Eu agradeço a Deus por cada final de mês, nos últimos tempos, em que, como é que a gente fala? O dinheiro acabava e o mês continuava. Vários meses. Eu agradeço a Deus por pessoas da minha igreja, principalmente pelo meu pastor, que teve a transparência de, sabendo da minha situação, perguntar. Rogério, você está precisando de uma cesta básica? E, graças a Deus, eu pude dizer que não. Que tinha comida no armário. Então, eu não sei se eu agradeço a Deus mais pelo tempo da bonança, ou se eu agradeço mais pelo tempo da escassez. Agora, lembrando, falando disso, eu lembrei agora de Eclesiastes. Eu não lembro qual é o capítulo e o versículo, mas em Eclesiastes, o pregador diz assim, É melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque ali o homem vê o fim de todos os homens. É um texto muito usado em ofícios fúnebres, eu já utilizei esse texto, mas eu, trazendo ele para essa minha realidade, de passar um momento difícil e muito difícil nos últimos meses, Eu vejo que é muito melhor, foi muito melhor para mim, passar esses momentos e experimentar uma escassez a ponto de ter medo de faltar do que os momentos de fartura. Porque esses momentos de escassez que eu passei e que me fizeram ter medo de faltar, Esses momentos de escassez, eles não somente me aproximaram mais de Deus, como eles me mostraram que eu não posso nada sem Deus. Eu me considero, e sou considerado por muitas pessoas, um cara inteligente. Eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara honesto, ou seja, teoricamente, de acordo com os nossos valores humanos, tem tudo para dar certo. O cara é inteligente, é trabalhador, é honesto, ajuda as pessoas, por que não dá certo? Agora, quem disse que o fato de estar em um momento de escassez, de dificuldade financeira, quem disse que isso é fracasso? Eu olho para tudo que eu passei hoje e eu vejo como uma grande escola de Deus. No livro de Jó, lá no finalzinho, quando Deus se revela a Jó e diz tudo o que diz para ele, a grande fala de Jó, que a maioria das pessoas que conhecem a Bíblia, grava é, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de andar contigo. E eu poderia dizer a mesma coisa que Jó disse, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas não, eu já conhecia Deus e eu já havia andado com Deus e Deus já andava comigo, mas hoje eu conheço a mim, hoje Deus fez com que eu me conhecesse e eu saiba quem eu realmente sou, pó e cinza, pó e cinza, é isso que eu sou. A minha capacidade, as minhas capacidades, elas não são absolutamente nada diante de Deus. A palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Ou seja, não adianta absolutamente nada a minha capacidade e, olha só, dois lâncer. Não adianta de nada a minha capacidade, toda a minha capacidade, ela não adianta nada se o Senhor não estiver trabalhando. Então, o fim de tudo isso, o fim do que eu quero dizer com esse pequeno vídeo é que eu não sou nada se Deus não operar através de mim. Eu só posso sustentar a minha família, dar segurança e conforto para ela se Deus fizer isso através de mim. Hoje é dia dos pais. Se você é homem que é pai ou que deseja ser pai, ou você que é esposa, ou que é um filho ou uma filha, você que tem um pai na sua casa, talvez você que tenha um pai que, por algum motivo, não convive mais com você, houve uma separação e tal, e você ficou com a sua mãe, seja você um homem ou uma mulher, um jovem ou uma jovem, lembre disso, nós, pais, não somos absolutamente nada se Deus não for através de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Foi isso que eu aprendi nesses dias, nesses anos, olhando para trás, olhando para o que Deus tem feito na minha vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não cuidar da família, em vão o pai trabalha. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu fico até sem jeito de dizer, mas te inscreve no canal, curte, compartilha, faz qualquer negócio aí para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deus abençoe. Fica com Deus. Excelente dia dos pais. E se hoje já não for mais dia dos pais, essa mensagem vale para qualquer dia, porque Deus é eterno e você não precisa dele só no dia dos pais. 也al Benas. Tchau. Tchau.